Hoje, o seu fim de semana fica muito mais divertido com as pegadinhas do Tudo A Ver. Eles não têm dó e pregam as maiores peças. Tem cada susto. Tá louco, tá louco, tá louco! Vai meu chapéu aí que eu vou me queimar. Hoje, Tudo A Ver. Tchau, tchau!